Parabéns Felicidades, muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para a menina, Mónica Uma salva de palmas Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para a menina, Mónica Uma salva de palmas Música 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 Música